O lado da morte é aonde ele reside. Caçando eles nos confins mais remotos da Terra e além. E com ele... está a nossa salvação. Há uma única forma de vida dominante nesse universo. E ela carrega uma espada da vingança com um cano de aço. Bem-vindo ao lar, Gunslayer. Chegou a hora... do Slayer. ... ... ... ... ... Obrigado.